Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe tudo aquilo que você tem colocado nas mãos dele, que a abença do Senhor possa alcançar a sua vida, que as misericórdia do Senhor possam alcançar a minha vida e a sua vida, porque Deus tem sido bom a todo tempo. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida, eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor do seu ministério, tudo Deus tem feito com grande obra, tudo Deus tem feito em favor da minha e da sua vida. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, comenta aqui nos comentários. A palavra que eu tenho para os irmãos é Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz assim, E tendo Jesus, entrada em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, correndo diante, subiu a uma figueira brava, para ver, ver por que havia de passar o alí. Jesus vai passar agora para o Jericó. E a Bíblia fala que Zaqueu agora, ele desperta o desejo de ver quem era Jesus. Só que Zaqueu, ele era de pequena estatura, e a multidão era muito grande, ou seja, Zaqueu não conseguia aproximar de Jesus. Zaqueu não conseguia ir até o encontro de Jesus. Só que Zaqueu agora, ele resolve, ele resolve subir no pé de figueira. E ele vai ter um encontro com o mestre, porque quando Jesus passa debaixo do pé de figueira, ele olha para cima e diz, Zaqueu desce daí, porque hoje convém pousar na sua casa, ou seja, ficar na sua casa. Você sabe por que muitas das vezes, a gente não alcançamos a nossa vitória, a gente não alcançamos a cura para a nossa família, a libertação para a nossa casa, a porta de emprego que a gente está pedindo para Deus, é porque nós não tomamos uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Muitas das vezes, a gente tem que sair do comodismo e tomar uma atitude. E tomar uma atitude diante de Deus. E querer uma posição, e querer de encontro a Jesus, e saber que nossa vida vai ser transformada. Saber que a nossa vida vai ser mudada. Porque Deus, ele tem mudança para fazer. Jesus, quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, a vida de Zaqueu muda. A vida de Zaqueu agora vai ser diferente. Porque a casa que Jesus entra, o coração que Jesus entra, a vida que Jesus entra, ela se torna diferente. Ela não se torna mais a mesma. Ela não se torna mais igual. Ela se torna agora diferente. Quando Jesus chega, as coisas vão bem. Quando Jesus chega, as coisas acontecem. Quando Jesus chega, tudo aquilo que estava dando errado, passa a dar certo. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Porque agora, quem está na nossa vida é o mestre. Quem está do nosso lado é o mestre. Quem está na direção é o mestre. E quando nós estamos com ele, ele está conosco, ele não nos abandona. possa que o mundo vire as costas para mim e para você. Mas Jesus jamais vire as costas. Jesus jamais nos abandona. Os amigos, no meio da diversidade, ele vire as costas para mim e para você. Ele deixa nós ali. Ele larga muitas vezes nós de escanteio. Porque o homem, ele é falho. O homem, ele é pecador. Mas Deus não. Jesus não. Ele é fiel. Ele vive e reina. E nós temos que acreditar que Jesus morreu na cruz do calvário. Foi para dar o melhor para mim e para você. Foi para eu e você ter direito a morar nas mansões celestial. Ei, o mesmo Jesus que ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. O mesmo Jesus que mudou a vida de saqueu, ele vai mudar a sua história. Basta tomar uma atitude diante dele. Basta ir até ele. Qual a atitude que você tem que tomar diante de Deus? Talvez a atitude que você tem que tomar é pegar uma posição do Deus. É ficar firme na presença dele. Talvez a atitude que você tem que tomar é ministrar a palavra. Você é profeta, você é profeta, você é boca de Deus, você é instrumento de Deus. você é alguém especial para Deus e Deus te chamou para o profeta. Deus te chamou para ser canal de bênção. Não importa o que você fez ano passado, o que importa agora é daqui para frente. O que importa é de hoje para frente. É isso que importa. É isso que importa. Abriu o coração para Jesus Cristo, abriu o coração para o mestre, deixar o mestre entrar. porque grandes coisas ele fará para a sua vida. Grandes coisas ele fará para a sua casa. Grandes coisas ele fará em favor da sua vida. Até aqui ele nos ajudou, até aqui ele nos sustentou e daqui para frente não vai ser diferente. Ele vai guardar a nossa vida. Mas abre a porta da sua casa para Jesus porque Jesus está pedindo, ele está pedindo, ele pediu para Zaqueu. Aleluia. Zaqueu, desce daí que hoje me convém posar na sua casa. Zaqueu podia falar não. Jesus é educado. Zaqueu fala que não, que não queria o mestre, Jesus não ia porque Jesus respeitava. Ele era um homem respeitador. Jesus não vadia a privacidade de ninguém. Ele ia aonde que o povo recebia ele e quando ele chegava e o povo não recebia e mandava que ele saísse, ele saía como foi enganada. Ei, abre a porta do seu coração porque para Jesus entrar você tem que abrir a porta. Para Jesus entrar você tem que deixar ele entrar. Para o Senhor entra e faz morada. Entra e muda a história. Entra e transforma a minha família. Entra e transforma a minha casa. Transforma a minha vida. Transforma o ministério. É porque isso que Deus tem para a sua vida. Isso que Deus tem para a minha vida. que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Música